E aí galera, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, só pra avisar pra vocês que eu vou fazer agora um Puskas né, dos inscritos aí E se você quiser mandar seu gol mano, é só deixar aí, ou pra no seu canal, não sei, ou deixar pra mim no Facebook Que eu vou estar fazendo uma eleição né, que vocês mesmo vão votar pro gol mais bonito de PS2 aqui, de vocês, beleza Então manda aí, lá no Facebook, ou aí no canal de vocês mesmo, deixa o vídeo como não listado, manda o link pra mim Ou deixa o vídeo aberto mesmo, não sei, eu já tenho dois gols né, do Ghost e do mais um maluco aí Eu esqueci o nome do canal dele, mas eu já vou lembrar já, daqui a pouco, beleza Então, não esqueça aí de mandar alguma coisa pra mim, o vídeo pra mim do mais bonito, seja no FIFA ou no PES né O importante é que seja no PS2, qualquer jogo de PS2, mas no FIFA é triste né, o FIFA é de quadra ficar meio feio né Porque no FIFA é triste, qualquer gol é gol bonito, então, é ficar meio feio E como vocês viram lá, o gol que ganhou, foi aquele meu, do meio de campo contra o PSG Daquele puxa que eu fiz, meu né, de 2016 lá, dos melhores gols E se vocês quiserem mandar de vocês aí, como eu já disse, é só mandar aí no Facebook ou no canal de vocês mesmo Me manda o link do vídeo, deixa como não listado, não sei, ou deixa público mesmo E me manda aí, beleza Então é isso, ou vai ser válido até o final do mês né Que eu sei que muita gente não vai ver esse vídeo Então eu vou deixar, vou deixar muita, é, deixar muita ênfase Esse vídeo pra galera ver e me mandar o vídeo aí, beleza Galera, só vale mandar um gol, tá Um gol É, escolhe aí qual o mais bonito que tu fez Se você tiver mais de um, escolhe aí Fica o critério de vocês qual foi o mais bonito, me manda, beleza Só vale um, um gol só Então é isso, valeu E até mais Se tiver pouco, eu aceito até dois, mano Aí me manda os dois que eu escolho pra ver qual que vai entrar na lista dos mais bonitos aí Beleza? É nóis Tchau 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 Tchau